Socorro! Não atire! Não na minha cabeça! É minha posse mais valorizada! Estou seguro! Colin! Eu te amo! Vamos namorar! Atleta e nerd no Round 6 É um dia normal na faculdade! Oi, nerd! Você não entra no seu armário há algum tempo! Ele sente sua falta! Não faça isso! Pertubar nerds é a nossa coisa favorita a fazer! Ah! O que aconteceu? De onde vem essa fumaça? Nerd, você está bem? Eu não me sinto tão bem! Onde estou? Que lugar interessante! Você está aqui também? Que azar! Vamos começar o jogo! Luz verde! Luz vermelha! Que gata! Ah! Olhe pra ela! Eu sou obcecado por robôs! Espere! Pare de dar em cima do meu namorado! Ei! Por quê? Eu acho que ela está apaixonada por mim! Até mais, boneca! Ah! Meu crush! Hum... 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 Olhe para a câmera e sorrinha! Foto lateral! Agora pareça pensativo! Uau! Você é a pessoa do ano! Nós te amamos! Eu sou sua grande fã! Devemos continuar a sessão fotográfica? Também estou pronto para tirar a foto! Ei! Você está sem filme? Ai! Meus olhos! Você me cegou de propósito! Sádico! O que é de errado com você? Ah, nerd! Vamos lá, meninas! Olha, eu comprei uma bolsa nova! É super fofa! Mas olha, aquela competidora ali tem uma exatamente igual! E ela está dando em cima do seu namorado! O que você tem aqui? Eu sou a única que pode ter essa bolsa! Eu comprei primeiro! Então você vai ter que jogar ela fora! Moças, parem de brigar! Tenho uma bolsa nova pra você! Quem precisa da bolsa velha? Essa é a melhor coisa da moda do round 6! Colin, você é o melhor! Ele é o meu crush! Vá embora! Minha máscara! O que você fez com ela, seu monstro? Oi, esse buquê é pra você! Uau, tão lindo! Adoro flores de máscara! O que está acontecendo? Ninguém pode beijar meu namorado! Você está fora do jogo! O quê? Ah, não! Ah, isso foi rápido! Agora estamos sozinhos, Colin! O buquê estava sentindo minha falta! Vamos, Colin! Todos os jogadores têm que passar pelos lasers! Como eu passo pelos lasers? Eu tenho uma ideia! Pessoal, vamos escapar pela ventilação! Já tem! Um golpe! E o laser está desligado! Colin! É brilhante! Gente! E quanto a mim? Meu plano é muito mais legal! Jogador 192 fora! Ei, amigo! Tempo! É você! O quê? É muito cedo pra eu desistir! O que eu devo fazer? Eu tenho uma ideia! Me cubra! Vou consertar uma coisa! Mudei meu número! Bem, tente resolver essa equação! Matemática é poder! Jogador 192! Onde está o jogador 192? Que número é esse? Você pode resolvê-lo? Eu não deveria ter pulado matemática na escola! O nerd enganou vocês, perdedores! Quer sair comigo? Eu conheço um ótimo clube de Transformers! Artie, você é o melhor! Acorda, nerd! Não é assim que vai acontecer! Aqui, olha! Uh, Colin! Você é tudo o que eu preciso! Você está pronta para vir comigo? Não, não! Tchau, nerd! Isso é tão injusto! Esse jogo de cabo de guerra é intenso! E Colin ganha! Isso é injusto! Por que você é tão forte? Ah, Colin! Seus músculos são uma obra-prima! Você é demais! Que tão bonito! Esse é o meu estilo, meninas! Meu estilo! Você está pronto para lutar ou o quê? Vamos, covarde! O quê? Corda, pare! Isso foi tão fácil! Eu ganhei! Colin, não se preocupe! Você é o melhor de qualquer maneira! Nós vamos lidar com você, nerd! Oi! Vejo que está entediada e sozinha! Posso recitar um poema para você? Devo compará-la com um dia de verão? Tu é a mais adorável e mais temperada! Chato! E música? Você gosta dos clássicos? Eu vou tocar para você! Duplamente chato! Tudo bem! Vou usar o livro de uma maneira diferente! Flores são o melhor presente! Ah, não! Meu amor morreu! Ok! Vamos falar outra hora! Tome um favo de mel! É sua próxima tarefa! Seu tempo começa agora! Quase fácil! E agora o doce se transforma em um novo caderno! Isso é permitido? Nesse caso, eu vou fazer um alter dele! Idiotas! Devolvam! Vocês têm que cortar uma forma dos doces! Que tarefa chata! Ok! Eu consegui! Colin, você me ajudaria! Ah, obrigada! Você pode me ajudar? Por favor! Tudo bem! É isso aí! Eca! Tanto cuspe! Colin, você me ajudaria? Obrigada! Você é um anjo! O que há de errado com minha língua? Seu tempo acabou! É pra você, guarda linda! Estou morrendo de fome! Aqui está seu almoço! Bom apetite! Só isso! Uma maçã e água? Não muito! Ei, baby! Existe um menu especial? Espere, Colin! Pra você, temos tudo! Ah, meu precioso! Pare, biscoito! Vou tentar te pegar! Não posso! Minha barriga está no caminho! É fácil engordar com sanduíches! Posso? Isso vai ser bom! Acho que vou ter uma maçã! Ah, boneca! Você é tão... Boneca! Como você se atreve a dar em cima do Colin? Tome isso, seu robô sorrateiro! Você não pode se esconder das minhas balas! Ah, não! Eu não! Ah, não! Eu te cubro, boneca! Vou levar todas as balas! Só pra você ficar bem! Elas eram depressão! Isso é sorte! Ah, ti! Você é um verdadeiro herói! Isso doeu! Desculpe, amiga! Mas você está demitida devido ao ciúme! A arte e a boneca finalmente estão em um encontro de verdade! Foi amor à primeira vista, Lensi! Quem está trabalhando em vez da boneca? Luz verde! Luz vermelha! Colin, é você? Isso é hilário! Eu sei! Esse cabelo não fica bem em mim! Pare de rir! Nunca se sabe quem será o vencedor! Um é de ou um atleta!